Eu sou o Bruno Soares, que é o fundador e CEO da Feeds. A Feeds é uma plataforma completa para gestão de pessoas, para ajudar as empresas a melhorar o engajamento e desempenho dos colaboradores através das melhores ferramentas de gestão de pessoas do mundo. Ferramentas como o 101, feedbacks, avaliação de desempenho, gestão de objetivos e metas com OKR, pesquisas de clima por pulsos e muito mais. Vem conhecer a Feeds, nós temos mais de 700 clientes em todo o Brasil. Tenho certeza que você pode ser o nosso cliente também. Valeu, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí